Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar moradora de rua que furtou alimentos avaliados em R$ 21,69. A mulher desempregada, que mora nas ruas de São Paulo há mais de 10 anos, foi presa em flagrante após furtar dois pacotes de macarrão instantâneo, dois refrigerantes e um refresco em pó. Ao converter a prisão em preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que, como a acusada já havia cometido outros crimes, a reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância e afastaria a possibilidade de liberdade provisória. A Defensoria Pública de São Paulo, então, impetrou habeas corpus no STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Joel Ilan Paciornik apontou que, de fato, a jurisprudência da corte entende que a habitualidade na prática de delitos, mesmo que irrelevantes, afasta a incidência da insignificância. Entretanto, ele ponderou que há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é tão pequeno que não se poderia negar a incidência do princípio. Com base no princípio da insignificância, o ministro concedeu de ofício o habeas corpus, trancou a ação penal e determinou a soltura da mulher.